Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. E nesse vídeo, gente, eu vim fazer aquele comparativo que vocês pediram tanto, eu até comprei o Decam pra falar pra vocês, que é o Aura de Thierry Mugler. Aqui, ó, vocês viram a chegadinha, tá aqui, olha que cor linda, né, gente? Olha só, tá aqui o frasco dele, aí, olha, Aura de Thierry Mugler com o Aurea de Ohana Kameala. Aí, vim fazer o comparativo pra ver se são parecidos, né, se tem um bom custo-benefício, aquela coisa toda com sincericídio, né, gente? Esse aqui, vocês viram que eu comprei lá na Perfume Shopping, ó. Quem quiser comprar Decam, tem 5% de desconto se colocar o nome do canal lá, perfume nosso, então aproveita, tá bom? Já vou aplicar no braço pra vocês verem, logicamente, que eu já apliquei. E, gente, tá calor, é um perfume de poucas borrifadas mesmo no inverno, tá calor. Então, não desceu muito por causa disso, tá? Porque deu pra testar bastante, sim, ó. Então, eu vou colocar duas aqui da Ohana aqui no meu braço esquerdo e duas do Thierry Mugler aqui no meu braço direito. Que cheiro gostoso que subiu aqui, né? Então, agora, enquanto isso, eu vou falar das notas. O que tem no site da Ohana, que é o Aurea, tem as mesmas notas do Aurea, da Thierry Mugler, porém, no Thierry Mugler nós encontramos uma a mais do que foi publicada, que são mais notas verdes. Então, o que que tem nos dois? O Aurea é considerado um oriental, um perfume oriental feminino. E o Aurea, de Thierry Mugler, um âmbar, de 2017. Então, eles têm bergamota, folhas de ruibarbo, flor de laranjeira e lang-lang, pera, baunilha bourbon, notas amadeiradas, madeira de âmbar, sândalo e cumarina. Nós sentimos, gente, desde a saída, essa madeira ambarada e essa baunilha bourbon. Mas é lógico que todo mundo sabe que a estrela principal aqui, que foi o diferencial desse perfume, foram essas folhas de ruibarbo. O que que tem? O que que cheira essas folhas de ruibarbo, gente? Então, ela tem várias características e trazem uma nota, né? Vários acordes, uma nota que pode ser uma nota verde, floral ou frutado. Junto com outras, vai formar um acorde que vai pra um caminho ou então que vai pra outros caminhos. Vai depender do que que o perfumista quis. No caso aqui, esse ruibarbo, ele é verde, mas é adocicado. Então, ele dá uma impressão de mentolado também, junto com essa cumarina. É um perfume invernal, vocês sabem disso. E a gente sente, sim, gente, toda essa saída verde, com essa baunilha, meio canforado, mentolado, uma coisa diferente. Só que esse mentolado não fica presente o tempo todo, na saída dá esse estouro aí, né? E a gente sente essa bergamota, sente essa floralidade. É um perfume morno, é um perfume ambarado, adocicado, gostoso, mas tem que gostar do estilo. Não é aquele verde fresco, é um verde quente, que envolve, que irradia. É um perfume exatamente pra épocas frescas e frias. Então, vamos lá. Aqui no braço, né, eu coloquei Ohana e aqui eu coloquei Thierry Mugler. Sinto diferença, gente, eu sinto diferença. No Thierry Mugler, eu sinto ele mais doce e essa baunilha ainda é mais acentuada. No Daohana, eu sinto ele um toque, uma coisa um pouco mais fresca, um pouco mais... Como se fosse um toquinho a mais de flor de laranjeira. Pera um momentinho, gente. Gente, eu tive que desligar de repente, porque a minha tia tava aqui e ela queria tossir, ela ficava... Meu olho topeu um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Então, tem diferença sim. O Daohana Kameala, eu sinto com esse ruibarbo menos intenso, menos presente. No Thierry Mugler, ele é mais presente, mais adocicado. E o Daohana Kameala, apesar de ser verde, morno, assim, essa coisa ambarada, ele é mais... Ele tem esse toque um pouco mais fresco. E pra mim, mesmo sendo dois perfumes invernais, o Daohana Kameala a gente consegue usar um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais do que o próprio Thierry Mugler, que tá aqui com a cumarina mais intensa. Da Daohana Kameala. Nós sentimos mais as notinhas verdes, com mais delicadeza. Ela tirou um pouquinho a mão do que foi pesado no aura. Ela tirou um pouquinho a mão aqui. Se você acha o aura perfeito, e quer ter o seu aura, e quer usar ele com outro pra economizar, dá pra você usar os dois juntos. Porém, tenha em mente que o Daohana Kameala, ele tem mais verde indo pro fresco, e o aura tem mais verde indo pro morno. A flor de laranjeira aqui, a gente sente mais, mas não é exagerada, tá no ponto certinho. Quem não gosta de sentir flor de laranjeira proeminente, pode ter o Daohana, sem sentir aquela coisa assim, que às vezes as pessoas têm uma certa repulsa. Sem problema nenhum, gente. Não é a flor de laranjeira proeminente. Em termos de desenvolvimento do perfume, em termos de fixar, sabe? Gente, é uma coisa. O Daohana fixa muito mais na minha pele, fixou muito mais. Eu dormi com ele, acordei com aqueles vestígios ainda, do Daohana, sendo que o da Thierry Mugler, eu tinha que sentir, tinha que dar aquela puxadinha um pouquinho maior, assim, da fragrância, e ainda sentia mais ainda a parte doce. O Daohana não é tão doce quanto o do Thierry Mugler. Então, pra mim, pra minha percepção, eu prefiro, prefiro, este Daohana, e assim como eu preferia o Honora da Tera, entre o original e o contratipo. Mas eu não estou dizendo que o original seja um perfume ruim, não é isso. É que, pra o meu gosto, pessoal, se você acha o Aura um perfume perfeito, redondinho na sua pele, parabéns. Na minha, ele vai ficar uma cumarina, uma baunilha verde, um pouquinho a mais. Fica uma coisa que enjoa, depois de um certo tempo. E o Daohana, não. Ela se mantém, sabe, num caminho mais homogêneo. Você sabe o que esperar, você sabe que não vai desandar na parte doce, mesmo com o calor que tá fazendo. Gente, porque tá um calor. Tá um calor. E eu falei, eu vou fazer, né? Eu trouxe, eu vou fazer. Mesmo no calor. Tá muito mais gostoso. Eu sinto mais bergamota, mais flor de laranjeira, mais notas verdes aqui, apesar de, na pirâmide olfativa publicada, o da Thierry Mugler dizer que tem mais notas verdes que o Daohana. Então, é uma coisa interessante. Do Thierry Mugler, a gente tem mais pera, a gente sente a pera, mas não é uma pera fresca, como o do Idoli, por exemplo. É uma pera que já vem banhada nesse verde, desse doce do Rui Barbo. Quem tem problemas com o Rui Barbo, do Thierry Mugler, acredito eu que não terá com o Daohana. Eu acredito que eles conseguiram equilibrar mais, gente. Sim, conseguiram equilibrar mais. Achei um perfume muito mais... Assim, pro meu gosto, pra minha pele, não desandou o Daohana, e desandou um pouco o da Thierry Mugler. Sob essa temperatura quente de São Paulo e seca. Mas é um perfume bom, gente. É um perfume muito bom. Thierry Mugler, né? Sabem que eu sou apaixonada pela casa, né? Sempre digo que eles não vêm ao mundo a passeio. Ele não veio. Não veio. Sobre ser bomba, sobre ele radiar, é um perfume que tem um poder de radiação médio. Na primeira hora ele vai radiar, sim, tanto um como o outro. Depois eles vão dando uma caidinha. A fixação é que tem aí o diferencial mesmo. O Daohana fixa muito mais do que o próprio Thierry Mugler, gente. E o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer? Que bom! Que bom! Se você tem o seu e acha que o seu tá muito verde, muito doce, a baunilha tá proeminente demais, esse kumaru não deu, a kumarina não deu certo, tá um pouquinho exagerado, dá pra você usar com o Daohana e quebrar um pouco esse doce, porque o dela tá mais redondinho, nessa parte verde, entre aspas, fresca que ele tem. Será que deu pra entender, gente? Eu tenho dicas do perfume do sorteio pra falar, enquanto isso eu vou ver se eu me lembro de mais alguma coisa que eu marquei aqui, tá? Então vamos lá. Tem dica do perfume do sorteio, gente. Então, olha lá. Este perfume do sorteio, ele é uma linha toda, ele é um flanker, né? E ele não tem, esta linha toda não tem, ele é todo dedicado, entre aspas, ao mercado feminino. Ele não foi, não tem o seu lado masculino. Vamos supor, né? Temos caiaque. Temos caiaque feminino e temos caiaque masculino. A linha essencial. Temos a linha essencial feminina e a linha essencial masculina. Este perfume importado só tem a parte feminina, a linha feminina. Não tem a linha masculina. Vão juntando aí que logo vem mais dica, tá bom? Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma coisa. Se inscrevam no canal. Tá aqui, gente. Olha aqui, olha. O canal Perfuminógeno de Cada Dia. Temos vídeos todos os dias, às 20 horas. Quando dá algum probleminha com o YouTube, sai um pouquinho atrasado, mas sai. E o Claudinha responde nas madrugadas. Às 11 horas tem o nosso vídeo agenda, onde você fica sabendo tudo o que vai acontecer em 30, 40 segundos, tudo o que vai acontecer no canal naquele dia. Todos os dias, às 11 horas e às 20 horas, tá bom? Ai, gente, deixa eu ver. Acredito que era só isso. Deem uma olhada nos links aí, aí embaixo, que tem parceria com a Hohana Kamihala. Você ganha 12% de desconto. Coloca lá no cupom, na parte final da compra, PERFUMENOSSO, e você vai ganhar os 12% de desconto. Olha lá a musiquinha, gente. Tem que cantar mesmo, né? Tem que cantar, porque 12% de desconto é dinheiro. E tem os outros links aí também, as pessoas que eu vou divulgando. e todos os detalhes aí também para a compra, para o leilão, para o sorteio do importado. Então, vamos lá, gente. Tem também agora a aba SEJA MEMBRO, aqui não está escrito. Tem também a aba SEJA MEMBRO, que o YouTube disponibilizou. Aproveitem aí tudo o que o YouTube oferece, tá bom? Então, um abração para todo mundo. Qualquer dúvida, inscreve aí embaixo. E até o próximo vídeo do canal e a nossa Dica da Dica.